Pessoal, vou passar a fazer um carinho no filhotinho, começar pelo filhotinho para vocês verem o quanto a mamãe é dócil e aceita eu brincar com ele. Olha o filhotinho, chega vem o moniquinho, o fifio, o biquinho dele já está bem perfurante, ele está bem durinho o biquinho, o que eu acredito que já está dando um miliscãozinho. Pessoal, vê só, eu vou estar com a do peito da mamãe, olha, e ela está tranquilinha, tranquilinha. Olá galera que curta os vídeos, o Haroldo Bauer, o rei das serpentes. Pessoal, hoje pela manhã eu vim aqui para fazer um registro ao lado da nossa parceira, a nossa linda mamãe Urutau. Essa bonitona aqui que a equipe rei das serpentes está focada em um documentário para mostrar para vocês tudo com exclusividade e mostrar as nossas capacidades, não é isso? Quando você tem amor no coração, quando você é uma pessoa que ama os animais, o que você pode apresentar para o mundo, o que você pode registrar assim que a equipe rei das serpentes vem registrando. A galera morre de medo, por achar que o pássaro é um pássaro que traz má sorte, é um pássaro que tem um agouro no seu canto, por ele ter um canto bem parecido com uma criança recém-nascida chorando. As pessoas atribuem isso ao animal mal visto, a um pássaro agorento, o pássaro fantasma. Existe um monte de lenda relacionada aos urutais, mitos absurdos sobre esse pássaro ter vindo de um espírito, eu vou dar uma de espírito, eu vou alimentar a lenda. O nosso destemido rei das serpentes, ele vai aqui fazer o canto da mamãe Urutau para vocês, ter uma noção de como seria esse canto, que seria mais ou menos assim. Certo que é bem melhor do que eu, porque nesse bico meu todo ressecado e levar sol aqui no sertão pernambucano fica difícil de eu imitar uma perfeição da mãe natureza que nem é mostrada pela nossa bela ave. Mas é mais ou menos assim ó, canta macho e canta fêmea, beleza pessoal? Principalmente quando estão em época de acasalamento. Pessoal, quais os nossos objetivos de eu chegar tão próximo do pássaro fantasma? Para a gente tentar tirar um pouco o medo das pessoas, porque na maioria das vezes elas acabam morrendo. Ainda existem pessoas do coração mal, porque eu não digo que seja leigo, até mesmo porque as informações são gigantescas aí nas redes sociais. O que tem de biólogo falando sobre essa ave, o que tem de especialista e ambientalista falando sobre esse animal, quem é o pássaro, quais são suas importâncias. Os nossos objetivos é mostrar para você, principalmente os adolescentes, para você adolescente que viu falar, que o vovô falou que esse animal é um animal agorento, que é aquele canto que assovia durante a noite, trazendo aquele arrepio, aquele medo, vem de um pássaro do mal. E na verdade não é pessoal, o pássaro tem uma grande importância a cumprir na natureza, é um animal lindo, é um animal fantástico. Aprenda com as verdades sobre este universo. Eu me sinto tão bem quando eu vejo um jovem falando que aprendeu com os ensinamentos do rei das serpentes. Ali ele consegue registrar um vídeo onde uma serpente está seguindo seu ciclo de vida normal na natureza, ele parou o veículo, pediu para o pai dele que parasse o veículo, que não passasse por cima da serpente, que não matasse essa serpente. E assim o animal segue de boa na natureza. Espero que esse pequeno vídeo sirva de lição para aquelas pessoas que não têm o conhecimento, para aqueles que temem ao pássaro fantasma. O documentário vai ficar disponível aqui no canal Rei das Serpentes e em todas as nossas plataformas. Vai ficar aí pelo kawaii reidaserpentes.org. Vai estar também no nosso Facebook, onde temos mais de um milhão e cem mil seguidores disponíveis para você. Que faz parte do nosso rol de amizade tomar esse conhecimento e poupar a vida dos animais. Beleza? Os objetivos foram esses. Fazer um documentário bem bacana, mostrar passo a passo para que você, que gostaria de aprender sobre este universo, ter todas as informações em um único local aqui nas redes sociais. Ao atender o nosso público aí no YouTube, no canal Rei das Serpentes, eu vejo que as pessoas comentam muito abaixo do vídeo, cobram isso do Rei das Serpentes. Ô Rei, eu gostaria de saber qual é o tamanho da mamãe urutau, qual o tamanho dela em comprimento, qual é o peso, se ela dá para você ter uma noção de mostrar de alguma forma. Ela fica aí entre, a fêmea que ela é um pouco maior, ela fica entre 33 e 36 centímetros. Eu vou medir isso em uma trena, eu estou com uma trena aqui. Ô Júnior, eu vou pedir a você que foque bem aqui a imagem, para a gente tentar dar o nosso melhor. Ó, aqui está a nossa trena. Eu vou... Eu já sei mais ou menos que ela vai dar em uma faixa de 33 a 35. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar aqui. Eu vou segurar a trena aqui. Eu não sei se vai dar para a gente ver, pessoal, porque a nossa câmera não vai funcionar no zoom nessa distância aqui. Mas eu vou botar meu dedo para marcar aonde dá 35 centímetros, viu? Eu vou parar aqui no maior tamanho dela. Aqui, ó. Meu dedo está no 35. Mostra aqui. Mostra bem na câmera aí, Vinícius. Ó, aqui ó, dá 35 centímetros. Está vendo? Está mostrando bem? Ó lá, ó. 35 centímetros. Então, vai estar bem próximo. Eu vou trazer aqui para a gente estar próximo. Eu vou aproximar dela, ó. Ó. Observe, ó. Ó, só para você ter uma ideia, ó. Da ponta da cauda, ela dá mais. Ela dá, ela está passando. O bico dela está passando aqui, ó. Da ponta da cauda dela para cá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais um pouquinho. Eu vou levar meu dedo. Eu vou levar meu dedo para 30. Para melhor. Eu vou deixar meu dedo no 40, ó. Observa aí. Mostra aí, ó. Meu dedo está no 40. Dá 40 centímetros aqui. Porque eu vou ficar com espaço sobrando para poder eu medir ela. Para mostrar para vocês, ó. Ela dá em torno de 35 a 36 centímetros. Eu vou tentar parar bem aqui, ó. Pronto. Está parada aqui, ó. A tênia está igual com a cabeça dela. Igual com a... Com a ponta da cauda. Então, da pontinha do bico dela, a ponta da cauda, ela dá em uma faixa de 30 e 6 centímetros. Para você, meu seguidor. Para você entender o tamanho da mamãe urutal. Então, é isso aqui, ó. Essa mamãe urutal. Essa bonitona. Que já é bem velha, viu. Eu acredito que ela já deve estar vindo aí da... Da terceira ou da quarta ninhada. É assim que a gente vê. Então, aqui o rei das serpentes mediu para vocês. E não sei se vocês podem ouvir, ó. Esse gui, 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 gui no meio do mundo. Isso são aves de rapinas. E por incrível que pareça, essa espécie de gavião. Dá-se o nome aqui de gavião carijó. Esses safadinhos. Ó. Eles são grandes predadores do filhote da mamãe urutal. Pois eles têm garra super poderosa. E o bico dele também é muito potente. Em termos de cortar. Então, essa espécie de falcão. É um grande predador para esse único filhote. Que essa mamãe está aqui. Escondendo. Dos problemas que a mãe natureza pode trazer, né. No caso desse daqui não. Porque a nossa equipe está monitorando. Sempre tem algum dos integrantes da família rei das serpentes. Cercando essa área. Passando por aqui. Eu mesmo já cheguei até a passar o dia por aqui. Trazer uma rede. Armar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Fora dos bastidores. Eu vou mostrar para vocês como é que é o nosso dia de gravação. Depois eu vou abrir esse espaço. Para interagir com a nossa galera e mostrar para vocês. A simplicidade que a gente vem para gravar no local desse daqui. Quanto mais eu percebo a presença de predadores na região. É que eu faço a segurança do filhote. Até mesmo a ponto de eu deixar de eu tirar minha camisa. E deixar ela aqui. Eu deixo minha camisa aqui. Ou se não a gente chama aqui de espantagem. A gente faz espantagem. Para evitar que o nosso filhotinho aqui. De urutal venha a ser predado pela uma ave de rapina. Durante a noite é mais difícil de acontecer. Já que o pássaro durante a noite elas tem uma visão bem melhor. Elas enxergam bem melhor durante a noite. E quando está o macho e a fêmea aqui. Se se aproximar um predador eles fazem um. Eles armam foar no lugar. Um miadeiro como se fosse um moio de gato. E ficam batendo as asas nos galhos de árvore. Então espanta qualquer predador na região. Só não serpente. Marsupiagens também são muito perigosos. Durante essa trajetória que passamos aqui. No monitoramento eu retirei mais de 5. De 5 a 7 marsupiais que eu encontrei no local. E eles estavam caçando. Então eu vou ali, retiro, afasto eles. Levo ele para distâncias de 200, 300 metros daqui. Para que eles não fiquem tão próximos ao filhote. Porque senão a gente perde a nossa matéria. O nosso documentário. E não é fácil pessoal. Não é fácil. Esse ano eu já tentei fazer vários documentários de Urutal. A pedido dos nossos fãs. E esse ano. Não encontramos muito não. Aqui não é que nem esses pássaros. Que nem essas pombas, rolinhas, juruti, casacas de couro. E pássaros comuns aqui na região. Que você encontra o ninho fácil. Não é muito difícil. Devido a sua camuflagem. Devido a quantidade que são muito poucas na natureza. Então não é fácil de você encontrar o ninho do Urutal. Mas esse ano ainda encontramos três. Três ninhos desse daqui. O documentário que está sendo mais bem aceito. Está sendo esse daqui. Nessa localização. Porque o clima aqui é melhor. Aqui venta muito pouco. Na maioria das vezes esses ninhos são próximos às casas de campo. E assim para não ter a presença do ser humano. Eu preferi esse daqui que é mais isolado. Sem ter o barulho de veículos passando. Pessoas conversando. E por aí vai. Da existência desse ninho aqui. Só sabe a equipe. Rei das Serpentes. E vocês aí nas redes sociais. Que nos acompanham no dia a dia. Mas aqui na fazenda quase ninguém sabe. Que a gente está nesse monitoramento. Com essa lindona. Com essa bonitona. Que está aqui só de olho no Rei das Serpentes. Pessoal. Vou passar a fazer um carinho. No filhotinho. Começar pelo filhotinho. Para vocês verem o quanto a mamãe. É dócil. E aceita. Eu brincar com ele. Olha o filhotinho. Chega vem. O muniquinho. O fifio. O biquinho dele já está bem. Já está bem perfurante. Ele está bem durinho o biquinho. O que eu acredito que. Já está dando um beliscãozinho. Olha. Pessoal. Vê só. Eu vou estar lá do peito da mamãe. Olha. Ela está tranquilinha. Tranquilinha. Olha. Ela aceitou de boa. Ela não tem mais o Rei das Serpentes. Como um predador. Eu sei que tem um monte de seguidor do Rei das Serpentes. Que cheiro ela tem. Qual o cheiro do Urutau? Ela cheira. Fede. Qual o cheiro? Passa aqui. E como isso. Eu tenho certeza que deixa a nossa juventude aí. Deixa os nossos adolescentes super felizes. Então eu vou passar para você. Que cheiro. A mãe da lua tem. Que cheiro o Urutau tem. Deixa eu cheirar aqui para a gente. Deixa eu ver. Calma mamãe. Calma. 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 Ela é bem quentinha. Por incrível que pareça. Ela não tem o cheiro das aves de rapina não. Ela parece muito com a ave de rapina. Mas ela não é uma ave de rapina. Mas ela não tem cheiro não. Ela é bem quentinha. Pessoal. Vê só. Isso daqui só está acontecendo. Porque. A nossa equipe. Vem monitorando essa mamãe. Urutau. Há quase cinquenta dias. Beleza. Para você não chegar. Não. O rei das serpentes fez. Eu vou fazer também. Então não vai chegar e colar no animal não. Porque se você chegar e tocar. Aí sim. Ela vai abandonar o ninho. Mas eu venho fazendo. Eu venho fazendo. Uma parceria com essa mãe da lua. De uma forma tão pegajosa. Que eu acredito. Que não tem. Ela não passa duas horas. Sem a presença de um dos nossos integrantes. Quando não tem aqui o integrante. Está a camisa de lado. Está o espantado. Para evitar o predador encostar. E assim a gente vai concluindo tudo. Beleza. Então é isso. Não cheira nada. Cheira a roupa engomada. É um bicho lindo. É um pássaro que merece todo o nosso respeito. Calma. Calma mamãe. Ela se assustou um pouquinho aqui. Porque eu cheguei ao rosto de vez. Para você ver. Ela pensou que eu ia abalcanhar o filhão. Calma. Calma. Eu vou sair. Vai. Vou sair. Fica calma. Vou sair. Que eu já vi que você. Você se estressou. Para se estressar eu vou sair. Eu vou sair. Fique tranquilo. Quando ela se estressa. Se você não tiver. A essência de ficar tranquilo. De passar confiança. Primeiro sinal. Ela abriu o olho. E abriu a bocona. Você pode ter certeza que ela se estressou. Ela se assustou na verdade. Olha que lindo o fim fim. Vem cá meu amor. Para a gente mostrar você na imagem. Chegue. Vem a chegue. O fim fim. Depois eu vou trazer um documentário sobre ele. Para você ver que coisa linda também. E o ninho dele como é bem feito. Você acalmou? Está acalmou? Já vou. Já brinquei demais com você hoje. Eu vou deixar você só e vou embora. Sou bicha feia. Não quero mais nem conversar com você. Você deu um susto em mim. Você me assustou. Fiquei com medo de você. Agora você ficou parecendo um fantasma mesmo. Eu vou até sair daqui. Eu estou achando você parecendo uma alaçombra. Viu? Você começou a olhar essa bocona feia aberta. Não tem um dentro na boca. Que boca feia. Paca essa boca desse tamanho. Ela abriu a bocona aqui. Que parece uma caçapa de sinuca. A boca dela. Essa abertura de boca que ela faz bem rápido. É para tentar afastar o predador. Ela está achando que eu sou um predador agora. Ela esqueceu que eu sou amigo. E agora pensa que eu sou um predador. Vou deixar ela calma. Para que ela não voe. E não deixe o filhote só. E mais tarde a gente traz mais matéria. Beleza? Pode ficar tranquilo. Não vou triscar mais em você. Já vi que você se estressou. Tchau, tchau. Vou lá. Tchau, 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 tchau. Bonitona. Vou nessa, vou nessa, vou nessa, vou nessa, vou nessa, vou nessa, vou nessa. Não vou mais falar com você também. Não vou mais. Lá, 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 lá.